Aí, é o DJ Gomes, original tá? De ponta a ponta na favela é ele Tô no bailão, cachorra dá rolando, a maldade é o que toma a mente Aspiram em busca da sacanagem, vem fuder com os menor do envolvimento Sarra no bico da Glock, do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casabrão Sarra no bico da Glock, do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casabrão Sarra no bico da Glock, do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casabrão Não adianta correr, cê já encostou bandida Não adianta correr, oi cê já encostou bandida No barraco do doze, a putaria é coletiva No barraco do doze, a putaria é coletiva Lacoste te morde, enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde, enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde, enquanto eu tô te tacando a pico Não adianta correr, cê já encostou bandida Original tá, de ponta a ponta na favela Tá no bailão, no bailão, cachorrada rolando A maldade é o que toma a mente Aspirar em busca da sacanagem Vem fuder com os menor do envolvimento Sarra no bico da Glock, do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casabrão Sarra no bico da Glock, do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casabrão Sarra no bico da Glock, do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casabrão Não adianta correr, cê já encostou bandida Não adianta correr, cê já encostou bandida No barraco do doze, a putaria é coletiva No barraco do doze, a putaria é coletiva Lacoste te morde, enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde, enquanto eu tô te tacando a pico Lacoste te morde, enquanto eu tô te tacando a pico Não adianta correr, cê já encostou batido Não adianta correr, cê já encostou batido No barraco do 12 a putaria é coletiva Não adianta correr, cê já encostou batida Não adianta correr, cê já encostou batida Num barraco do 12, a putaria é coletiva Num barraco do 12, a putaria é coletiva Aí, é o DJ Gomes, original, tá? De ponta a ponta na favela é ele